A nossa indústria bancária é globalmente conhecida e reconhecida como bastante inovadora e os bancos fazem parte desse processo. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que não existe um gap de inovação e de tecnologia entre os bancos tradicionais e os novos players e há espaço para todos. O Banco Central tem procurado exatamente nesse sentido dar espaço para todos. Não estou dizendo que não haja divergências, mas o fato é que há espaço para todos os segmentos da indústria financeira. Também eu quero aqui mencionar que eu não tenho a menor dúvida, e asseguro isso com tranquilidade, dos valores que os bancos perseguem desde que existem, que são exatamente segurança, robustez e confiança. Acho que é importante a gente reforçar isso. E sair de uma vez por todas, talvez, dessa espécie de armadilha em que, de um lado, existem os bancos tradicionais, de outro lado, existem os players digitais. O fato é que os bancos são digitais, antes mesmo da abertura desse mercado. É claro que isso contribuiu bastante para que toda a indústria pudesse partir para um processo forte de digitalização dos serviços financeiros. Mas uma pergunta que eu deixo para reflexão. Qual é o banco hoje que não é digital? Todos somos. Então, portanto, acho que é uma marca característica da indústria bancária e da indústria financeira. E esse discurso deveria ceder espaço para um debate com mais racionalidade. Obrigado.